Então pessoal, hoje estou com um vídeo um pouquinho diferente, como a gente vê no canal a gente faz review também. Estou gravando aqui pelo meu celular, o Moto G provavelmente não vai ficar tão bom assim a filmagem. Mas eu quero fazer o seguinte, um amigo meu, ele tem um tablet, esse tablet que é Helic, na verdade é o filho dele, ele tentou o utilizar sem saber a ceia e acabou bloqueando o tablet. E eu tentei fazer o hard reset aqui, aquele botão de ligar com mais, com menos, aquele macete, mas não funcionou. A única solução que eu consegui pessoal, foi abrindo o tablet mesmo. E é isso que eu vou mostrar para vocês, o que tem que fazer para poder instalar o Android que funcione nesse DL, que não te dê problemas. E até melhor, o Android que veio com esse DL aqui, que inclusive eu tenho que falar para vocês, esse aqui é o DL da versão Everest, e esse aqui veio com o Android 4.0, que é o iScreen Sandwich. E o que a gente vai baixar é o Jelly Bean, quer dizer, é o penúltimo Android, então é até melhor do que o que vem de fábrica com ele. Então vamos lá. Para abrir pessoal, se vocês tiverem com a unha um pouquinho grande igual a minha assim, eu até deixei crescer só para gravar esse vídeo, de propósito mesmo, pode acreditar. É um pouquinho difícil, tá? Às vezes você precisa de uma marreta, até que foi fácil. Tem esse barulhinho que desencaixou, é que vocês vão tentar desencaixar do outro lado. Até que ele é bem facinho de abrir, eu tenho aí um Gênesis, que inclusive eu não fiz review, até acabou ligando aqui o tablet, olha que coisa horrorosa. Vamos lá. Eu estou com a ajuda aqui do meu cinegrafista amador Patrick. Quem quiser procurar o Patrick aí, é hashtag Patrick. Vamos lá. Aí, aqui pessoal, lá do botão é um pouquinho mais complicado, tá? E com muito cuidado para não quebrar o tablet, é lógico. Se eu quebrar isso aqui não tem problema. Tem problema, esse aqui é do filho de um menino, se eu quebrar o que é que dá outro. Vamos lá, aqui, beleza. Abriu, bonitinho. Pegado aqui para não estragar a parte do som aqui. Abrindo, pessoal, o vídeo vocês vão precisar procurar na internet que eu vou fazer. Depois vai ter a segunda parte do vídeo que eu vou mostrar como achar o Android do Tabs.dl no próprio site da ADL. Vocês vão ter que procurar isso aqui, LT. Esse aqui é o número do lote. Tá dando para ver aí? Legal? É, LT245. Tá vendo? Não sei se... É assim. Fica em cima de um chip. Vai ter um L e um T. Que é o número do lote do seu tablet. Esse aqui, no caso, é o LT245. Mas é só essa informação que vocês precisam. Vocês também precisam da informação do display. Nesse caso, esse aqui, ó. É o LCD068. No caso. Então, vocês vão ter que procurar lá no site. Então, vamos lá. O lote e esse número que está no LCD aqui. Display LCD068. E procurar no site da ADL o que vá bater com essas duas informações. O que bater, você baixa. Que geralmente vai ser um código 1007, 1006. No caso, esse aqui eu acho que foi o MC, se eu não me engano. Mas vai ter outra parte do vídeo que eu vou mostrar como descompactar o arquivo. Que é nada difícil. É bem simples. Que eu já estou acostumado a mexer com o formato que vai saber como que é bem fácil. Só que tem gente que é leigo, né. Por isso que vai dar para o filho e acabou, sei lá, botando por algum motivo. Motivo e acaba tendo que... Tendo essa dor de cabeça aqui. Esse tablet aqui eu não achei nenhuma forma fácil de voltar isso. O sistema de fábrica. O Genesis é bem simples. É só clicar mais e botão de power que ele liga numa boa. Que ele volta a configuração de fábrica numa boa. Beleza, pessoal. Já encaixei, ó. Tem preso. Sem problema nenhum. Vocês vão precisar disso aqui, ó. Um cartão micro SD, né. Esse aqui eu tenho aqui no Samsung de 2GB. Até de 1GB dá sem problema. E vocês vão encaixar e irão encaixar aqui nessa parte do tablet, tá. Quando você já tiver com o sistema operacional aqui dentro. Com o padrão, tudo bonitinho. Depois de baixar no site da ADL. Que é o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar o adaptador porque meu computador não tem o micro SD. Geralmente eles têm o SD normal. Só que com o adaptador eu consigo ler as informações do micro SD. Esse aqui eu acho que é, né, micro. É, não sei. Acho que é micro, não é nano. É micro SD. Vocês vão colocar aqui e vão pegar a informação que eu vou inserir no tablet. Esse aqui eu já até resolvi. Já está funcionando. Então é isso, pessoal. A gente vai dar uma parada aqui no vídeo. Agora eu vou no meu computador e mostrar como é que faz esse download aí. Beleza? Até daqui a pouco. Então, pessoal, continuando com o vídeo. Agora vamos para a parte de baixar o software do site da ADL para poder a gente jogar no cartãozinho de memória. Beleza. Aqui, pessoal, vocês vão ter que acessar esse site aqui. Downloads.dl.com.br. Vocês irão cair nessa área aqui. Vocês vão precisar do número de série ou código do download. Então, como é que vocês vão saber qual o número de série? Pelo vídeozinho que eu mostrei para vocês. Pelo vídeo que eu mostrei para vocês. Vocês terão que abrir o tablet e encontrar esses códigos aqui. Vamos lá. Foi o que eu falei para vocês. Aqui tem um lote 235, 230. No meu caso, aquele tablet ali, o Everest, o código dele foi esse aqui. Ele tem o lote 245 e o LCD estava esse código aqui. O LCD 0068. Então, eu sei que o meu tem que ser o código da ROM. É o 1006. Entendeu, pessoal? Porque aqui vocês podem ver que ele se repete. Aqui tem um 245 também. Porém, no meu LCD não tinha 058. Tinha 068. Então, eu sei que o que eu tenho que baixar é o 1006. Entendendo? Vocês têm que prestar atenção no lote direitinho. E na versão do LCD para não baixar a ROM errada. O máximo que vai acontecer vocês não conseguirem. Não vai fazer nada. Não vai acontecer nada. Então, prestem atenção nisso aqui que não vai dar problema. Então, vamos lá. Vamos fazer o teste no site da ADL. Vem aqui e digito 1006. Eu já baixei, tá? Estou fazendo de novo aqui para vocês terem o passo a passo. Clique em download. E baixar software. Tem um tutorial. Ah, inclusive tem um tutorial como fazer também. Eu vou fazer aqui também o tutorial de novo. Tinha até esquecido disso. Vamos lá. Baixa a software. E começou a fazer o download aqui do meu Android Jelly Bean 4.1. Vamos cancelar aqui que eu já tenho esse download. Vamos abrir aqui a pastinha de download. Eu já baixei. Está aqui o meu Android. O meu Startup DL Verest. O Jelly Bean. Vamos lá. Aqui eu vou extrair essa pasta, pessoal. Vou chegar aqui. Estou usando o 7.0. Vocês podem usar o outro computador. E vou botar para extrair. Extrair aqui. Vamos lá. Extrair aqui. Espera um pouquinho. Rapidinho. Já que está vendo. Já que eu tenho uma pastinha aqui. Está jogando os arquivos ali para dentro. Extraindo os arquivos. Essa parte que não tem mistério nenhum. Está bom? Extraindo. Aqui está o meu cartãozinho. Meu SD. Está até com arquivos do Android aqui. Eu vou formatá-lo. Vou fazer um passo a passo. E vou mostrar o que aconteceu no tablet. Depois eu vou voltar lá com a câmera e vou filmar. Para ficar melhor ainda. Beleza. Beleza. Terminou o download. O que vai acontecer? Vai ter só essas duas... Desculpa. Esse arquivo. O WMT Script. E o firmware style. Que é exatamente o Android em si. Com todos os softwares. Então isso aqui vocês vão precisar jogar. Dentro do cartãozinho SD. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui em computador. Meu cartãozinho SD já está inserido no meu notebook. Clica no botão direito. Lógico. Vocês formatando. Vocês vão perder tudo o que tem dentro do cartão. Tá pessoal? Se for um cartão de celular. De tablet. Ou que você usa para... Sei lá. Tragar no seu computador. Passar arquivo de computador. Faça um backup antes. Porque aqui eu formatando. Vocês não irão perder tudo. Aqui. Formatar. Pode ser FAT mesmo. Ou FAT32. Tanto faz. Iniciar. E aqui ele já avisa. A formatação apagou todos os dados do disco. Eu tenho certeza que eu quero formatar. Então vou dar OK. Formatação concluída. Esse processo é bem rápido. Cartãozinho de 2 GB. Agora ele está vazio. Não tem nada dentro. Eu vou lá na minha pastinha. Aqui da ULOAD. De novo. Pego esses dois arquivinhos que eu descompactei. Eu baixei lá do site da VL. Vou copiar. Vem aqui no meu cartãozinho. SD card. E dou um colar. Espero copiar. Quando eu ter... Vai copiar aqui. Vai demorar um tempinho. E vou fazer o seguinte pessoal. Vai demorar aqui um... Sei lá. Um minutinho. No máximo. No máximo um minutinho. Dois minutinhos. Eu não vou precisar... Aqui está mostrando 16. Mas demora bem menos do que isso. Vai demorar uns dois... Um a dois minutinhos. Eu vou parar o vídeo aqui agora. E quando eu terminar de fazer aqui o... A cópia. Eu irei mostrar ele instalando no tablet em si. Tá bom? Então pessoal. Terminando a cópia aí do seu cartãozinho SD. Vocês vão retirar o micro SD. Da adaptador. Aqui. Beleza? Com o tablet desligado. Vocês vão inserir o cartãozinho aqui. Não sei se está dando para ver legal. Eu vou apertar aqui para dar um clique. Vai até dar um clique. Um clique bem baixinho. E agora é só ligar o tablet pessoal. Só fazer isso. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ih. Queimou. Estou brincando. Tem que segurar mais um pouquinho para ele ligar. Pronto. Ligou. Vocês não vão ter que fazer mais nada. Logo aqui em cima. Vai aparecer até a tela inicial da DL. Mas aqui em cima vai aparecer uma outra. Android Upgrade. Porque na verdade ele vem com... Como eu falei. Ele vem com Ice Cream Sandwich. E esse aqui vai ser o Jelly Bean. Então é o Jelly Bean 4.1. Ele vem de Fabio 4.0. E aqui pessoal. É só esperar. Ele começa. Apagando a partição. Apagando os dados e tal. E vai fazer a instalação do Android. Eu não vou... Eu vou só esperar terminar aqui para mostrar para vocês depois terminar. Que isso deve demorar um tempinho. Que isso aqui ele copia e isso aqui é rápido. E depois vem a parte de instalação que demora mais um pouquinho. Tá bom? Então pessoal. Voltamos aqui. Instalação 100%. Aqui 100%. E aqui aparece. É. Please remove installation media. Quer dizer. Já está. Já instalou bonitinho. Ele pede para você remover a mídia que é o seu SD. Eu vou tirar. Ele automaticamente reseta. Eu não lembro. Eu só fiz isso uma vez nesse tablet. Eu não lembro o tempo que vai demorar agora. Vamos tentar esperar um pouquinho. Não sei se vai demorar muito para entrar no sistema. Porque ele copiou tudo. Não sei se ele vai demorar ainda. Agora eu não lembro. Eu realmente fiz isso semana passada. Eu pensei em compartilhar com vocês. Porque não foi uma coisa assim. Que eu achei rápido na internet. Eu tive que procurar e tal. Aí vocês podem ver o Jelly Bean. E aproveitando pessoal. Compartilhe com seus amigos. O nosso canal aí. Dá uma curtida. Se inscreve aqui se você não for inscrito. Se você gostou do vídeo. Deixe seu comentário. Deixe sua opinião. Isso é muito importante para nós. E até para a gente saber também. Se a gente está agradando. Se está valendo a pena gravar um vídeo para vocês aí. Sei lá. De qualquer forma. Opinando para o bem ou para o mal. A opinião de vocês é sempre bem-vinda. Aí que ele está carregando o Android em si. Bem pessoal. Daqui para frente não tem muito segredo. Vai entrando no Android. Não vai ter mais o que dizer. Tá bom pessoal. Então é isso. Essa é a forma de você instalar o Android de novo no seu tablet Etheret. Caso aconteça um problema mesmo no sistema. Ou você cabe travando por algum motivo. E é isso aí pessoal. Muito obrigado. Fique com Deus. E até. Tchau. 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 Tchau.